Preciso falar com você rapidinho. Seja membro do canal. Amigos da Luz, é só clicar aqui. Você vai ter direito a várias coisas exclusivas, vai nos ajudar na produção do canal e mais do que isso, vai se sentir parte dessa família. Vem, minha família Amigos da Luz, seja membro do canal. Eu fui pra fora depois, eu achei que eu precisava me especializar, de fato. Então eu fui estudar na New York Film Academy, que era uma escola que estava começando em Nova York. Uma escola de muita prática, com muitos profissionais do cinema. Hoje ela é bem famosa. E o Daymour era um momento importante, porque o dólar era um por um. Você lembra que existiu isso um dia na nossa vida? O dólar um por um era o máximo, né? E aí economizei um ano e meio pra poder bancar estadia, alimentação, e seis meses em Nova York estudando cinema. Que maravilha. Mas aí estudando direção. E aí foi quando eu comecei a estudar direção. Porque aí o jornalista dentro de mim falou, ó, o que você escreve, o que você está começando a escrever, o que você está aprendendo a escrever, de tanto ler, roteiro, etc. E achar que você pode raciocinar dessa forma. Eu acho que você pode levar isso mais além. Transformar isso em imagem. Conduzir isso com colegas, com atores e com diretores de fotografia, etc. E aí, nesse lugar, eu falei, eu consigo fazer isso. Que maravilha. Mas como é esse salto, né? Você fez jornalismo, de repente você vai pra ficção. Sim. Não, pra documentário primeiro, né? Não, não. Já pra ficção. Primeira ficção. Ah, tá. Eu volto. E aí, três semanas depois, a Vivian Pell, que era a redatora dos programas da Xuxa, me chamou e falou assim, você estava estudando cinema, né? Estava, estou montando uma produtora. Então, a Xuxa e a Marlene, na época, enfim, elas vão voltar a produzir filmes. Eu vou produzir algumas coisas aqui, você quer participar? Opa! Ontem, né? E aí, você vai levando paralelamente, dois trabalhos. E foi assim que as coisas foram encaminhando. Como é que você pulou no assunto da espiritualidade? Tipo, você estava lá com a Xuxa, os duendes? Foi um duende que apareceu pra mim, né? Não, aí é uma escolha pessoal. Eu, particularmente, eu frequento centro espírita, eu me considero espírita, embora pra ser um espírito, hoje em dia, você tem que fazer um grande esforço de autotransformação, né? Ou seja, o conceito do que é ser ou não espírita, ele vai muito longe do que é o conceito de ser ou não ser pertencente a uma religião. Não é o mesmo conceito. Não deveria ser o mesmo conceito, né? Sim, sim. O que os espíritos falaram pelo Kardec, tudo que ele conseguiu codificar, tudo que o Chico trouxe através de sua obra, você percebe que é algo pessoal intransferível. Sim. Então, esse tema, ele é, pra mim, o grande tema da humanidade. É. Talvez porque, pra mim, é um tema que muda o seu jeito de olhar a vida. E traz as grandes questões de onde viemos. E muda o seu jeito de olhar a vida e muda o seu jeito de olhar a si mesmo. É isso aí que dói. É, é. Vocês fazem vídeos maravilhosos sobre isso, né? É aí que dói. É. Então, esse tema que vai desde vida em outros planetas, que vai desde pluralidade das existências, que vai desde o que é Deus, que vai desde mediunidade, que vai desde fenômenos físicos, que vai desde a história e olhada do ponto de vista espiritual, e olha lá. Esse é um tema que me comove, me move. Eu faço... As minhas leituras são dedicadas a isso, porque isso é um campo de pesquisa. Minha mulher. Minha mulher! Eu não sou sua! Fica em casa! Eu não sou sua! Você não é meu dono! Será que eu fiz pra merecer um homem desse na minha vida? Era pra estar feliz. Eu não sou sua!